Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos falar hoje um pouco de fonética e fonologia, especificamente a parte de fonologia, tá? Por quê? A fonética, ela se dá mais pelo conhecimento das cordas vocais, do aparelho fonador e tudo mais. E a fonologia fala sobre a reprodução de sons, como a gente reproduz os sons e como isso é mostrado por meio de letras. Então, para a gente poder perceber isso melhor, tem que definir alguns tipos de conceitos, tá? Entender algumas nomenclaturas. Começando aqui pela letra, o que é uma letra para a fonologia? É a representação gráfica, visual de alguma coisa. Então, por exemplo, a letra X graficamente ela é assim, só que na pronúncia ela pode ter vários sons diferentes. Então, quando eu falo em letras, eu falo na forma gráfica, visual de você escrever alguma coisa. Por quê? Por exemplo, enxaqueca. Essa letra é a X, aqui eu tenho enxaqueca, examinar, veja que o som já é outro, texto, o som já é outro, sexual, o som já é outro. Então, aqui a letra é o X e aqui nós temos os sons, aqui é som de CH, o som de Z, som de S, som de, como se fosse um C, um K e um S junto, um C ou um S junto. Então, veja que letra é a representação gráfica de alguma coisa e esta letra pode ter vários sons. Por isso que nós temos entre uma diferença entre a nomenclatura letra e fonema. Por exemplo, a palavra janela, ela tem seis letras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na hora de pronunciar eu falo janela. Veja que eu pronuncio todas as seis letras. Por isso que eu tenho seis letras e seis fonemas, ou seja, seis sons produzidos para essa palavra. A palavra hoje, diferentemente, nós temos visualmente quatro letras. Uma, duas, três, quatro. Mas na hora de pronunciar eu falo hoje, veja que o H não tem som. Então, nós temos quatro letras e três fonemas. Essa é a regra básica para você entender que a letra é a parte gráfica que você vê, a reprodução gráfica e o som são os nossos fonemas. Aí nós temos alguns encontros de letras, tá? Aí, nesse caso, falamos agora dos dígrafos primeiro. Nós temos encontros vocálicos, encontro consonantal e temos os dígrafos. O que é um dígrafo? O dígrafo é quando você tem duas letras juntas, que elas, as duas letras juntas, representam um fonema apenas. Ou seja, eu tenho duas letras, mas eu tenho apenas um som produzido. As duas juntas produzem um som apenas. Aí nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos ou nasais. O que é isso? Dígrafo consonantal, nós temos o encontro de consoantes. Dígrafo vocálico ou nasal, o encontro de vogais, tá? Essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui você vê que a palavra guerra, por que ela é um dígrafo consonantal? Porque esse U não tem som, eu não falo guerra, tá? Eu falo guerra. Então, eu tenho aqui, ó, GU, quando eu tenho, ele não tem som, esse U, então fica guerra, querer, veja que U também não tem som, chamar, malha, pamonha, ó. São todos os encontros que a gente chama de dígrafos consonantais. Então, nós temos o GU, o QU, CH, LH, NH, os dois R's. Eu falo arrasta, eu não falo arrasta, eu falo tudo junto. Pássaro também é uma coisa só. S, C, S, C com cedilha, X, C, X e S. Então, na hora de você pronunciar, eu não vou pronunciar uma de cada, uma de todas elas. Eu falo desça, eu não falo desça. Então, por isso que é um dígrafo consonantal. Duas letras, um som apenas. Os dígrafos vocálicos ou nasais são dígrafos em que você vai ter as letras A, E, U, A, E, I, O, U, tá? As letras ligadas a M ou N. Por exemplo, samba, ó, eu tenho A, N, A, M aqui, tanto, embate, entrar, saindo, tombo, juntar, sondar, umbigo. Então, nós temos A, E, I ou U e junto a elas você tem logo em seguida ou um M ou um N. Então, é um dígrafo, porque eu não vou falar assim, samba, eu não pronuncio o M sozinho. É samba, essa é uma pronúncia junta. Por isso que eu não separo e é um som apenas. Por isso a gente fala que é nasal porque eu não falo samba, eu falo samba. Esse som fica nasal, por isso que a gente chama de dígrafo vocálico ou nasal, que é a mesma coisa. Aí, o fonema, eu já comentei antes, mas o que é um fonema? Fonema é a menor unidade sonora, tá? Então, o som que você produz é um fonema. Aí, nós temos dentro dos fonemas, você pode ter as vogais, as semivogais e as consoantes. O que é a noção de vogal? Quer dizer que A, E, I ou U todas são vogais? Não. A vogal, ela tem um som mais forte. Quando uma letra, que geralmente você vai ter o A, E, O como vogais. O I e U podem ser vogais quando são tônicos, tá? Levam acento, geralmente. Então, nós temos as vogais, elas têm a pronúncia mais forte que as semivogais. E elas podem ser ou uma vogal oral ou uma vogal nasal. Por exemplo, cara, festa. Ela é oral porque ela tem um som aqui, o som tanto dessas daqui. Vamos ver a diferença pra ficar mais fácil. Quando eu falo cara e cama, veja que a pronúncia é diferente. Então, a vogal oral e a nasal, a diferença delas é que com a vogal nasal, você vai ter sempre esse ã marcado, tá? Então, aqui, cara, festa. Veja que eu tenho uma vogal oral. Cama, ontem. Eu tenho vogal nasal. Por quê? Porque elas, na vogal nasal, elas vêm ligadas com essa nasalização. Esse ã que vai aparecer. ã, 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 sempre aparece. Aí temos as semivogais, que as semivogais são mais fracas que as vogais. Essa noção é importante pra você aprender depois a ideia de ditongo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo A, trai. Veja que quando eu falo atrai, o A se sobrepõe ao I. Então, isso aqui, esse I é uma semivogal. Mamãe. Veja que é uma semivogal. E uma coisa importante, as semivogais, elas têm um som que predomina. Ou um som de U ou um som de I, tá? Não que elas tenham que vir nessa forma, mas o som delas é assim. Por exemplo, quando eu falo mamãe, a gente não fala mamãe. Mamãe. Fala mamãe, como se fosse um I no final. Estudam. Eu não falo, nossa, eles estudam. Eles estudam. A gente acaba pronunciando assim. Essa classificação em semivogal é pela pronúncia, tá? Então, a pronúncia é um pouquinho mais fraca. Consoantes, aí são consoantes, tá? Não tem nem o que eu falar. Só se pegar lá, B, C, D, F e continua lá no alfabeto, ali são as minhas consoantes. Tirando A, E, I ou U, você tem as consoantes. Então, não tem muito segredo aqui. Elas não têm uma classificação além disso, tá? Elas ficam nessa lógica mesmo. E, por fim, temos a sílaba. A sílaba é importante isso porque a sílaba, ela vai ser sempre marcada pela junção de algumas palavras. O centro de uma sílaba sempre é uma vogal. Posso ter uma sílaba com uma vogal apenas? Sim, tá? Por exemplo, olha a palavra atrai. Eu vou separar aqui, ó. Atrai. Aqui eu tenho uma sílaba só com a palavra A, tá? Então, a sílaba é centrada na vogal e você vai colocando outras letras juntas para formar umas sílabas maiores. Mas a ideia sempre é. A sílaba é centrada em uma vogal. E ela pode ter algumas classificações. Quanto ao número, a tonicidade e a posição da sílaba tônica. Quanto ao número, monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. Monossílaba, uma sílaba apenas. Disílaba, duas. Tricílaba, três. Policílaba, quatro ou mais, tá? Sílabas. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro ou mais. Exemplo, céu, né? Uma sílaba só. Quadro, aqui a gente separa, ó. Quadro. Médico, três. Fô, né? Tica, quatro, tá? Quanto à tonicidade? Nós temos, numa palavra, você vai ter uma sílaba que é tônica e uma que é átona. Sempre é uma só tônica e as outras todas são átonas. O que é isso? Quando eu falo casa, veja aqui, o K é o mais forte. Então, essa é a minha sílaba tônica e aqui eu tenho a sílaba átona. Por exemplo, médico, tá? Médico, eu tenho a sílaba tônica aqui, na realidade, é só essa daqui. O DI e o CO são sílabas átonas, tá? Então, nós temos também essa diferença aqui. E quanto à posição da sílaba tônica, aí nós temos o que a gente conhece muito, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona sempre é a última sílaba da palavra mais forte na hora da pronúncia. Paroxítona, a penúltima na hora da pronúncia. E a proparoxítona, a antepenúltima. Então, você tem pavor, descanso e crédito. Isso é em relação à sílaba tônica. Aqui você vai ter uma noção bem interessante. Muitas questões trabalham com essa classificação aqui, tá? Claro que isso tem regras de acentuação. Elas vêm daqui. Então, quando eu tenho acentuação, nós vamos pegar essa noção da fonética, da fonologia aqui e usar isso para estabelecer as regras de acentuação. Agora, pra gente continuar ainda aqui, nós temos os encontros vocálicos, encontros consonantais. Acompanhe-me agora para vermos a diferença entre eles. Em relação, então, aos encontros vocálicos, o que nós temos? Aqui nós temos a noção de hiato, ditongo e tritongo. A noção é a seguinte, quando você tem um hiato, a junção vai ser de duas vogais. Então, você tem duas vogais juntas, que na hora da separação em sílabas, elas não ficam mais juntas, tá? Então, elas aparecem assim na hora de uma palavra, mas quando você vai separar as sílabas, os hiatos se separam. Então, por exemplo, egoísmo. O que nós temos aqui? Egoísmo, na hora de eu pronunciar, você não fala egoísmo, você fala egoísmo. Veja que tanto o quanto o i tem sons fortes. Então, na hora de separar as sílabas, vai cada um para o seu lado. Secretaria. Aqui eu não pronuncio assim, quando você fala secretaria, veja que tanto o i quanto o a tem, sim, um som forte. Então, os dois se separam, aqui eu tenho um hiato. Saúda. Saúda, não, saída. O que nós temos aqui? Eu não falo saída. Eu falo saída. Então, os dois são fortes e separa também. Conteúdo. Eu não falo conteúdo. Eu falo conteúdo. Então, aqui eu tenho um hiato. Portanto, o hiato é a junção de duas vogais. E na hora de fazer a separação em sílabas, vai cada um para um lado. Essa é a noção de hiato. E aqui você vai usar essa noção de hiato nas regras também de acentuação. É daqui que vem a regra de acentuação em relação ao hiato. Aí temos também o ditongo. O que é o ditongo? É quando você junta uma sílaba, uma vogal e uma semivogal. Por isso que o ditongo você não separa. Porque quando você tem um encontro de vogal e semivogal, vai tudo junto. A ideia é a seguinte. A vogal, sempre a pronúncia é forte. E a semivogal, a pronúncia é fraca. Então, a noção de ditongo se dá pela pronúncia e não pela palavra quando você vê a palavra. Aí nós temos o ditongo crescente e decrescente. A ideia é, quando é crescente, primeiro vem a semivogal e depois a vogal. Quando é decrescente, é o contrário, vem a vogal e depois a semivogal. Por exemplo, lava série. Veja que na hora de eu pronunciar, o i fica um pouquinho mais fraco. Eu falo série, o e se destaca. E aqui eu não separo. A sílaba tem que ficar assim. Na separação em sílabas, as duas ficam juntas. E aqui é um ditongo crescente, oral. Que eu falo série. Para ser nasal, você tem a ocorrência do m ou do n. Porque o m, o n ou o tio nasaliza uma vogal, uma semivogal. Então, aqui eu tenho 50. Veja que eu pronuncio esse u aqui. Então, nesse caso, eu tenho 50. Eu tenho aqui um ditongo. Não separo isso daqui. Decrescente. Aman. A mesma coisa. Veja que o a é muito mais forte. Por isso que vem a forte depois e vem a mais fraquinha. Caule. A mesma coisa. Ouro. Vaidade. Então, veja que eu tenho aqui palavras. E na hora de separar em sílabas, elas ficam juntas, tá? Eu não separo. O ditongo nunca é separado. Por isso que eu não posso pensar no ditongo e pronunciar assim. Como é que eu falo? Ah, eu falo vaidade. Vaidade. Se você pronunciar assim, parece que separa tudo. Você fala vaidade. Então, veja que o a se destaca em relação ao i. Por isso que eu tenho um ditongo. Aí, temos o tritongo, tá? O hiato e o ditongo, você junta aqui. No hiato, duas vogais. No ditongo, vogal e semivogal. E no tritongo, tem eco. Como se fosse assim, ó. É quase um sanduíche, né? De vogais aqui, ó. Você tem semivogal, vogal e outra semivogal. Dessa ordem aqui. Tem que ficar assim, ó. Semivogal, vogal e semivogal. Por exemplo, saguão e averigol. Então, saguão, por que ele fala que é nasal? Porque eu tenho tio, tá? A parte do tio aqui, ele nasaliza alguma coisa. Averigol. Então, eu tenho aqui oral, porque eu tenho três, ó. Semivogal, vogal e semivogal. Então, aqui é a lógica do ditongo. Aí, temos os encontros consonantais. Os encontros consonantais é o que sobra quando você tira os dígrafos consonantais, tá? E nós temos o seguinte. Muitos encontros consonantais, eles não são separados e outros são. Então, por exemplo, flauta. Na hora de você separar a sílaba aqui, esse F e o L vão juntos, tá? Eu não separo, fica flauta. Aqui eu tenho o ditongo, então a separação fica assim. Em engasgar, eu tenho aqui o encontro consonantal do S e do G. Mas na hora de eu fazer a separação em sílabas, veja aqui, ó. O que acontece? Separa. Então, pode acontecer no encontro consonantal você separar, sim, as letras, uma para cada lado. Falando em separação, agora temos a separação silábica, lógico. O que você tem no seu material? Vários exemplos de quando pode acontecer a separação e quando não pode, tá? Então, o que você vai entender aqui, ó? Quando nós temos hiatos, sempre eles são separados. Sempre. Então, nós temos aqui, curioso. Veja que eu tenho o I e o O. Eu não falo curio, eu falo curioso, tá? Então, aqui eu separo. Os dígrafos, tá? Dois R's, dois S's, S's, C. Esses dígrafos eu vou separar. Temos mais alguns exemplos ali. Então, por exemplo, carreira. São dois R's, mas fica um para cada lado. Os encontros consonantais. Também a gente separa. Separa, opção, um para cada lado. Étnico, um para cada lado. Submeter, um para cada lado, tá? Então, aqui são as separações que tem que acontecer. E quando eu não separo, aí nós temos aqui os ditongos e tritongos. Eles nunca são separados. Doido, fica tudo junto. Os dígrafos LH, NH. Esses dígrafos eu nunca separo. Alguns encontros consonantais perfeitos. Por exemplo, que geralmente eles vêm no início da palavra. Psicólogo. Por mais que eu tenha esse encontro aqui, eu não separo, tá? Ele fica junto. Geralmente eles vêm no início da palavra. E alguns prefixos, tá? Por mais que a gente tenha esse encontro, mas a gente não deixa eles sempre juntos com a palavra aqui. Por exemplo, bisneto. Eu deixo o prefixo na íntegra. Sublinhar. Então, eu tenho aqui um prefixo perfeito aqui, ó. Então, eu não separo. Eles ficam assim, bonitinhos, desse jeitinho. Aí, para terminarmos, que é importante que a gente entenda que nós temos alguns errinhos que acontecem na hora da pronúncia, tá? Aqui nós temos a ortoépia ou ortoépia. As duas pronúncias podem acontecer. Muitas vezes, a gente acaba, não conhece a palavra e pronuncia errado. Escreve errado. Esse que é o pior. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas escreverem adivinhar sem o i. Adivinhar, tá? Aí, o advogado é o contrário, né? Escreve advogado. Coloca uma letra e onde não deve ter. Aqui, ó. Fica advogado. É advogado. Apropriado. Aí, come R. Apropriado. Então, é comum fazer isso. Frustrado. Não é frustado. É frustrado. Tem dois R's mesmo. Mortadela. Que é mortandela. É mortadela. Privilégio. Que é pri e não previlégio. Claro, não são somente esses, tá? Nós temos mais exemplos. Mas aqui, você pode perceber que, às vezes, você ouve e reproduz isso. Pior ainda, num texto. Se imaginou você colocar advogado no seu texto? Horrível. Colocar lá privilégio também mostra que você não domina essa parte aqui em relação à produção de som e à reprodução do som por meio da grafia. E temos a prosódia. O que é a prosódia? Algumas palavras, elas têm uma sílaba tônica e a gente pronuncia errado. Por exemplo, aqui não é cóndor, é condor. Ela é uma oxítona. Mister é uma oxítona. Austero, paroxítona. Recorde, paroxítona. Rubrica, paroxítona. Lêvedo, proparoxítona. Proparoxítona, munícipe, proparoxítona. Então, nós temos alguns momentos em que a gente acaba pronunciando errada a palavra. E, principalmente, aqui que a gente coloca muito como rúbrica. Não é rúbrica, é rubrica. Então, isso acontece e é erro de prosódia. Claro que, por exemplo, o maior problema aqui é se você colocar no texto rúbrica com acento. Aí dá pra ver que você errou. Na pronúncia, não, porque a gente não vai ter uma prova oral. Mas, você pode, às vezes, errar na hora de a banca cobrar de você isso numa forma de questão. Que pode acontecer, sim. A banca colocar isso numa questão pra você. Legal? Então, fonética. Envolve todo o emprego de letras e sons. Então, a fonética é a parte dos órgãos, mesmo aqui, das cordas vocais. E a fonologia é a produção de sons. Então, aí você vai ter o emprego de letras e o emprego dos sons. Então, letra é uma coisa, fonema é outro. Cuidado muito com isso. Pra você fixar melhor agora, acompanhe-me. Nós vamos fazer alguns exercícios, então, pra você perceber na prática como é que isso acontece. Então, vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte. Segundo os preceitos da gramática normativa do português no Brasil, A única palavra dentre as citadas abaixo que não deve ser pronunciada com o acento tônico caindo em posição idêntica, aquela em que recai na palavra é. Aí tá escrito. E agora, como é que eu pronunciei aquela palavra ali? Aí, a banca fala assim pra você. Uma opção apenas não tem a mesma pronúncia. Aqui, a pronúncia é avaro, não é ávaro, é avaro. Então, eu tenho uma paroxítona. Aí, na letra A, de cara, eu tenho mister. Não é mister, é mister. Então, aqui é uma oxítona. Nas outras, B, filantropo. Ser gratuito, D, maquinaria e ibero. Então, ibero, né? Depende da frase que é um prefixo, então você vai ter que associar outra palavra. Então, a única em que não tem a mesma pronúncia é a letra A, que é mister. Então, aqui você tem um exemplo de que a banca cobra de você esse conhecimento, tá? Em relação à forma de pronúncia aqui. Próxima questão. Assinale a opção que indica a separação silábica errada. Tá? Literalmente, separação silábica. Nossa, mas cai isso em prova? Claro que cai, tá? Não é algo assim, nossa, muito comum, mas acontece sim. E aprender separação silábica é essencial para você fazer o seu texto, tá? Errar a separação silábica numa redação é a marca de que você realmente não domina algo básico, que é esse domínio da fonologia. Isso aqui é um conhecimento básico, que é praticamente, é, tem, supõe-se que todo mundo sabe fazer isso. Então, vamos lá. O que nós temos? Meados, passado, esmagamento, desesperadamente e fantasma. Aquela que está errada é a letra D. Desesperadamente. Por quê? Aqui você tem des, depois esperadamente. O certo era desesperadamente. Então, aquele esting que está na outra sílaba, tá? Por isso que a letra D é a resposta que a banca pede para você. A separação errada. Então, letra D é a nossa resposta. Próxima questão diz o seguinte. Os bebês têm uma necessidade muito grande de interação. E aqui, o que a gente tem? Algumas afirmações sobre, sobre os acentos e sinais gráficos presentes nas palavras desse segmento. A afirmação correta é, letra A. O vocábulo bebê só pode ser grafado com circunflexo? Não, né? Eu posso tirar e colocar ele bebe. Então, com circunflexo é bebê. É um substantivo. E bebe, ele bebe muito. Aí, isso se torna um verbo. Então, eu posso, sim, usá-lo sem o circunflexo. B. O vocábulo tem recebe acento circunflexo por terção nasal? Não. O tem com circunflexo indica plural. Nós temos o acento diferencial em português. Ele tem, sem acento. Eles têm com acento para indicar realmente o plural. Letra C. O vocábulo tem mostra número plural por meio do acento circunflexo. O que eu acabei de explicar é isso mesmo, letra C. Resposta da questão. Letra D. No vocábulo interação, o tio mostra que a vogal é oral? Não. A vogal é nasal. O tio, ele marca nasalização. Então, aqui é nasal. E no vocábulo bebês, o acento mostra que a vogal acentuada deve ser pronunciada fechada. Não. Na realidade, o acento aqui, ele só mostra a sílaba tônica da palavra, tá? Então, a gente não tem essa configuração aqui. Portanto, a resposta apenas a letra C. Próxima questão, diz o seguinte. Assinale a opção que traz a correta classe gramatical da palavra destacada e adequada de visão silábica. Aqui ele pede um prego de morfologia e mais separação silábica. Vamos lá. Letra A. O jardineiro, a banca fala que é um adjetivo, tá errado? Aqui é um substantivo e a separação está ok, tá? Letra B. A carrocinha passa a ser recolhida nos fundos do terreno. É um substantivo? Sim. Mas aqui, ó, carrocinha. Esse R duplo vai cada um para um lado, não podem estar juntos e o NH vai junto, tá? Então, tem que corrigir ali. E. Não posso tomar, me dá dispepsia. É um substantivo? Isso mesmo. E a separação? Dispepsia. Perfeita, tá? Então, está certinha a letra C. Letra D. O verdureiro já havia saído com a carrocinha. É adjetivo? Não. É um substantivo e é verdureiro. Não separa o E do I. E. A senhora estende o braço, mostra com orgulho a lavoura. É um adverbo? Não, né? É um substantivo e é lavoura. Porque ali você tem ditongo. Então, a única correta mesmo é a letra C. Na próxima questão, temos a seguinte informação. Sobre as sílabas das palavras da língua portuguesa, na área afirmativa incorreta. Letra A. As sílabas correspondem a segmentos fônicos? Sim, né? Segmentos fônicos é que são sons. Realmente, as sílabas, elas produzem sons. Letra B. Cada sílaba terá obrigatoriamente uma vogal? Aqui ele fala não. Não precisa ser necessariamente uma vogal. Letra C. Porque aqui a banca pede para você e mostre a afirmação incorreta. Letra C. A sílaba pode ser formada por uma vogal, um ditongo ou um tritongo. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Na letra B está errada por quê? Ela não precisa ter só apenas uma vogal. Ela pode ter um ditongo, como a letra C afirma. Então, quando ela fala, pelo menos a sílaba para existir, tem que ter, no mínimo, uma vogal. Então, a letra B é porque tem que ter, pelo menos, uma vogal? Sim. No mínimo, uma vogal. Pode ter outras coisas. Aí pode ter vogal, ditongo, tritongo, consoantes. Mas, no mínimo, tem que ter uma vogal. Letra D. A sílaba pode apresentar mais de uma vogal? Não. Ou ela pode ter a vogal, um ditongo ou tritongo, tá? Mas não mais de uma vogal. Se houver duas vogais, aí tem hiato, separa cada um para o seu lado. Então, a D é resposta, porque eu não posso ter isso daqui. E letra E. As sílabas podem terminar com vogal ou por consoante? Sim. Sem problema nenhum. Posso terminar ou com vogal ou como consoante. Então, a letra D, resposta da nossa questão. Por quê? Está errado o que a banca afirma na letra D. As coisas são todas certas. Aqui é o contrário. Você tem que encontrar a resposta errada para essa questão aqui. Próxima questão. Você tem um texto de apoio ali, né? Ele fala o seguinte. Considere o trecho anteriormente destacado e assinale a alternativa em que todas as palavras apresente a divisão silábica correta. A única correta é realmente a letra A. Passada, os dois S, um para cada lado. Submetida, realmente. Ali o sub tem que estar desse jeitinho. Poucas, ali eu tenho o ditongo. Então, naquelas ali, todas elas estão adequadas. Terror, na letra B está certa, mas o pois eu não separo, tá? Ali é o monossílabo. Estigma, também está o G, tem que estar antes. Estigmatizava, né? O G tem que estar ali antes contigo. Letra C. Seguidos, diários, incontáveis. Ali eu tenho o ditongo, tá? Então, não podia estar separado. E na letra D. Vítimas, famílias. Não separo ali. Desmaiava. Também não separo ali. Então, a letra A é a única adequadamente marcada. Próxima questão. Temos o seguinte. Assinar a alternativa em que o encontro vocálico está corretamente analisado. Letra A. Poética. Nós temos um hiato. Vamos lá. Poética. Eu tenho duas vogais. Po-é-ti-ca. Então, realmente, o que eu tenho ali? Um hiato. Perfeitamente. B. Mangueira. É tritongo? Por que não é tritongo? Porque eu não falo mangueira, tá? Vejo que aquele U ali não tem som. É mangueira. Então, ali eu tenho apenas ditongo. Leitor. Ditongo oral. Crescente. Não. Leitor. É decrescente. D. Irreverência. Ditongo nasal decrescente. Irreverência. É crescente. Ele não é nasal. Então, a única resposta adequada realmente é a letra A. Claro que aqui a gente tem bastante assunto. O que você tem que entender da fonologia? É importante que você domine? Bastante. O domínio de morfologia te ajuda, por exemplo, na parte da acentuação. Então, e a parte da ortografia? É a base, a fonologia é a base da acentuação e da ortografia. Por isso, é importante de você dominar esse conteúdo, ou para uma questão diretamente que cobre esse conteúdo, ou que é base para a acentuação e ortografia. Então, é uma coisa amarradinha à outra. Mas vale a pena você estudar, cuidar muito quando cai em edital, olhar muito o edital para perceber se esse assunto fica bem marcado, mas é uma base para acentuação e para ortografia. Tudo bem? Então, siga aí com seus estudos e até um próximo encontro.